Música Pela primeira vez, um olhar que cai da sua altivez Quadro eterno, a intele imaginada Há um frio na barriga, repito na espinha, que se adivinha Só por lembrar esse olhar original Música Se tudo o que eu olhasse fosse meu por um só dia Olhava de novo para nunca esquecer Para ver uma vez, basta-nos só um avião olhar Para compreender, é preciso enxergar Pensar duas vezes é deixar escapar das mãos O que se pode agarrar com unhas e dentes Pela primeira vez, um olhar que cai da sua altivez Quadro eterno, a intele imaginada Há um frio na barriga, repito na espinha, que se adivinha Só por lembrar esse olhar original Pela primeira vez, um olhar que cai da sua altivez Pela primeira vez, um olhar que cai da sua altivez Quadro eterno, a intele imaginada Há um frio na barriga, repito na espinha, que se adivinha Só por lembrar esse olhar original Pela primeira vez, um olhar que cai da sua altivaz Pela primeira vez, um olhar que cai da sua altivaz Bala segunda-MC Pela primeira vez, um olhar que cai Aך a partir do FPV Porque e queiliyor que cai dokur Enquanto pausa com vários